O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cheira-me cá quem me estimo Outros talvez não, mas comigo todos andam Alegam que me viram ao longe, uma vez viram-me, alegorias crevem-se, cavernas riscam-se, cisos perdem-se, dizem que me cheiraram à distância, duas vezes cheiraram, champões criam-se, nas cenitas sentam-se, alegam que me ouviram pela parede, três vezes ouviram, agora fones foram inventados e gritam-me ao ouvido com uma chamada à distância. Não sei porque inventam, se destroem de seguida, inventar sabem eles, inventam com ousadia, triste é quando o invento, magoa não dá alento àquilo que para o ter se pôs na fila. Música Música Obrigado.